Aqui vem o Boom Shakalaka! Ele, pelo que foi noticiado, ele e o Tillman Fertitta, que é o atual dono do Houston Rockets, chegaram num acordo, né, ele não foi uma demissão dele, né, ele quis sair, pelo que eu vi também numa outra reportagem, as filhas dele, ele tem duas filhas adolescentes, elas vão ficar, eu acho que um ano fora dos estudos por causa da pandemia, e assim ele poderia curtir a família um pouco mais. E pensar nos próximos projetos pra vida dele, sendo na NBA ou não. Enfim, vamos a um resumo da era Daryl Morey no Houston Rockets, pra quem não conhece ele, ele é um general manager famoso por toda parte de analytics, né, de estatísticas, de matemática, um cara que claramente escreve uma equação pra montar um time e otimiza as variáveis dessa equação pra tentar, enfim, chegar num número de vitórias maior ao final de tudo isso. Resumindo, era Daryl Morey, ele entrou em 2007, na temporada 2007-2008, as principais movimentações que ele fez, ele é um cara que sempre fez muitas trocas, e sempre bolou muitas trocas inteligentes. Em 2012 ele fez a troca do James Harden, com o Oklahoma City Thunder, que o Rockets, ele deu o Kevin Martin, o Jeremy Lamb, que recente é draftado algumas outras peças, e conseguiu o James Harden, essa que muitos falam que é uma das principais trocas da história da NBA, né, que mudou o rumo de duas franquias. Na temporada seguinte ele conseguiu o Dwight Howard, que era free agent, né, pegou dos Lakers, o Dwight Howard, também era um dos mais disputados naquela época, foi uma grande aquisição do Rockets. Teve a troca do Chris Paul, que tornou o Rockets o time de melhor campanha da NBA, o Rockets abriu mão de bastante coisa, abriu mão do Williams, do Patrick Beverley, do Montrose Harrell, de várias escolhas no draft, mas o time se tornou um contender imediatamente, né, e teve uma campanha de 65 vitórias logo na chegada do Chris Paul, que foi a melhor campanha da NBA inteira, o time quase chegou às finais da NBA, né, muitos falando daquela lesão do Chris Paul no jogo 5 das finais do Oeste contra o Golden State Warriors. Posteriormente o Westbrook, dois anos depois da chegada do Chris Paul, a troca pelo Russell Westbrook, tem outras movimentações muito boas que ele fez, mas eu me lembro de uma particularmente do Luiz Escola, ele recém tinha assumido essa função de General Manager, e o Luiz Escola tinha sido draftado na segunda rodada pelo San Antonio Spurs, então ele fez toda uma função nos bastidores para conseguir pegar o Luiz Escola, o Argentino Escola do San Antonio Spurs, e ele foi um cara fundamental ali nos anos 2000 do Houston Rockets. Ele é um cara super valorizado na liga, né, acredito que muitos times de mercado menor, que não conseguem desembarcar esses grandes jogadores, sei lá, Cleveland, Minnesota, Orlando, não sei, New Orleans, times dariam tudo, pagaram tudo para ter ele nesse momento. Eu queria botar uma imagem que eu peguei da ESPN americana, essa imagem aqui, ó, o Rockets sob Daryl Murray desde 2007 e 2008, porcentagem de vitória, 61,5%, foi o segundo melhor time da NBA desde então, né, nesse intervalo do Daryl Murray, atrás apenas, eu não pesquisei, mas acredito que seja atrás do San Antonio Spurs, 77 trocas, o segundo time que mais fez trocas, 10 aparições nos playoffs, o empatado em terceiro lugar, né, quem mais apareceu nos playoffs, mas nenhuma aparição nas finais, T-last, tá ali, né, empatado em último, obviamente, e vale aquela observação ali embaixo, né, foi para os playoffs nas últimas oito temporadas, a maior sequência atual na NBA, né, o time que vem na maior sequência de playoffs é o Houston Rockets, e essa outra imagem aqui mostra os últimos cinco playoffs, como o Rockets foi eliminado, né, 2016 na primeira rodada para os Warriors, 17 nas semifinais do Oeste para os Spurs, depois duas eliminações para o Warriors, uma nas finais e uma na semi do Oeste, e esse ano para os Lakers. Se voltasse um ano a mais, 2014, 2015, também foi nas finais do Oeste para o Golden State Warriors. Bom, antes de falar do futuro do Rockets, das opções com o Rockets, eu queria comentar algumas coisas. Primeiro que eu tenho um carinho muito grande por ele, se vocês viram os vídeos que eu fiz quando eu fui para Houston em 2018, ele me recebeu no Toyara Center, e aí a nossa história começou um tempo antes no Twitter, porque eu segui ele no Twitter, ele veio falar comigo, porque ele me viu no Twitter talvez porque eu fosse verificado, não sei, e aí ele falou, ele foi atrás das músicas da Fresno, ouviu as músicas da Fresno, e veio comentar comigo sobre isso, oh, muito legais as tuas músicas e tal, e a gente começou a conversar por mensagem no Twitter mesmo, né. E aí quando eu fui para Houston em 2018, eu mandei uma mensagem para ele, a gente acabou se encontrando antes do jogo, do terceiro jogo que eu vi lá, que era contra o Kings, que era em fevereiro, e ele ia dar uma palestra antes do jogo num auditório dentro do Toyara Center, e aí eu acabei assistindo essa palestra, era uma palestra para os estudantes do MIT, o Massachusetts Institute of Technology, que é onde ele se formou, então ele deu uma palestra para os estudantes do MIT, e o curioso, eu vou deixar o link aqui em cima, para a terceira parte dessa minha viagem para Houston, que é quando isso acontece, o curioso é que isso quase não aconteceu, porque eu mandei mensagens para ele ao longo de, sei lá, uma ou duas semanas, e ele não me respondeu no Twitter, e posteriormente ele me falou que quando está perto da Trade Deadline, ele não entra em nenhuma rede social, né, aquele momento que dá para os times fazerem as trocas, Trade Deadline, e ele não entra em redes sociais, foi quando acabou a Trade Deadline, que ele entrou no Twitter e viu a minha mensagem, que foi tipo um dia antes, dois dias antes, senão não teria dado para isso acontecer, e essa foi a foto que eu tirei com ele, depois dessa palestra, eu conversei com ele, sei lá, por uns cinco minutos, talvez um pouco mais, e a gente conversou sobre, conversamos até sobre o basquete brasileiro, que o Rockets, esqueci, tinha testado o Jorginho de Paula na pré-temporada, que é brasileiro, tem o Nenê, que já jogou no Rockets, tem o Scott Machado, que já jogou no Rockets, quem mais, o Rockets é um time que já deu oportunidade para vários brasileiros, e eu tenho esse carinho especial por ele, enfim, e eu queria falar do Tillman Fertitta, para quem não sabe, é o dono do Houston Rockets desde 2017, ele comprou o Rockets por 2 bilhões, 2 bilhões e alguma coisa, e se alguma coisa, resolvia 10 gerações na minha família, acho que foi 2.1, 2.2 bilhões, o dono antigo era o Les Alexander, que comprou o time na temporada que o Rockets foi campeão, 93, 94, então ele foi campeão no primeiro ano, e no segundo, depois que ele comprou a franquia, e o Fertitta quase foi campeão no primeiro ano, foi essa temporada da lesão do Chris Paul, muitas pessoas criticam ele como dono, primeiro por ele evitar pagar a Luxury Tax, que é aquela taxa extra, acima do, quando o time excede o teto salarial, muito por isso, depois dessa temporada, o Rockets acabou perdendo o Trevor Ariza, porque não tinha o Ariza, e o Mbamute, que eram os dois alas do time, porque para evitar pagar a Luxury Tax, o time tentou o James Ennis, não deu certo, depois tentou o Carmelo Anthony, não deu certo também, e eu não sei se essa saída do Darren Murray tem relação com a chegada do Fertitta, pode ter, talvez não diretamente, mas às vezes ele se sinta meio, meio, se sentiu, começou a se sentir meio desconfortável, dizem que foi o, foi o Fertitta que pediu, que ordenou, que forçou essa troca do Chris Paul pelo Westbrook, porque ele não gostava do contrato do Chris Paul, e o Darren Murray gostaria de dar mais uma chance com o Chris Paul no time, não sei, o meu medo é que o Rockets vira tipo um Knicks, o Knicks, que é o cara que tem um dono ruim, que é o James Dolan, e aí, enfim, o time vira um caos, e a torcida meio que não tem o que fazer, espero que o Rockets, não, não vire, não tome os rumos da franquia dos Knicks, que os torcedores sabem, que não é boa, já faz um tempo, projeções para o Houston Rockets a curto e médio prazo, bom, com o Darren Murray, o Rockets estava sempre naquele modo win now, precisamos vencer agora, o time não teve nenhuma campanha negativa, desde que o Darren Murray assumiu lá em 2007, o Rockets não é um time de tankar, eu pesquisei antes de começar o vídeo, desde que o Olá João chegou no time em 94, em 84, o Rockets só teve três campanhas negativas, três campanhas com mais errosas do que vitórias, é uma mentalidade de querer vencer o tempo inteiro, e não fazer aquele caminho do tank, do draft, de ter uma campanha ruim, boas escolhas de jogadores jovens, e agora, continua essa mentalidade, o novo general manager se chama Rafael Stone, confesso desconhecer ele, não sei qual é a mentalidade dele, mas é um cara que já está na franquia, já está lá dentro da engrenagem, eu acredito que vai continuar com essa mentalidade, porque agora, para finalizar o vídeo, eu queria falar das opções do Houston Rockets, quais são as opções do Rockets a partir de agora, independente da saída do Daryl Murray ou não, seriam essas mesmas opções, a primeira é, segue o time, tenta mais uma vez, tem James Harden, tem Russell Westbrook, tem Robert Covington, PJ Tucker, todos esses jogadores estão sob contrato, o Aaron Gordon, a base é a mesma, não tem muito espaço para tentar, no teste salarial, para pegar algum outro jogador, e enfim, Harden está no prime, está no melhor momento da carreira dele, está no auge da carreira, não dá para desperdiçar isso, Russell Westbrook, de certa forma também, enfim, essa é a opção número um, segue o time, vai ser campeão? Possivelmente não, principalmente com a Conferência West, estando cada vez mais forte, Lakers com um time muito forte, Warriors vai voltar com tudo agora, com Stephen Curry, Clay Thompson, Draymond Green, todo mundo recuperado, tem o Andrew Wiggins, que chegou, vai ter a segunda escolha no draft, vai ser um time muito forte, o Clippers segue tendo, Kawhi Leonard, Paul George, Lou Williams e todo mundo, então, o Denver Nuggets crescendo cada vez mais, o Utah Jazz crescendo, a Conferência West está muito difícil, então, com esse time, e com o que o Rockets pode acrescentar, eu acho pouco provável que o time seja um contender para valer, assim, que tenha realmente chances de ser campeão. Opção número dois, troca o Russell Westbrook, vê o que consegue por ele, mas para tentar vencer, né, então, eu vi um boato de uma troca que envolveria Rockets, o Rockets pegar o Joel Embiid, acredito ser só boato, o Rockets pegaria o Joel Embiid, seria uma troca entre três times, teria que ser, né, porque simplesmente o Embiid pelo Westbrook não seria uma troca que o Sixers aceitaria, acredito, mas era uma troca que envolvia o Sacramento Kings, o Buddy Hill também iria para o Sixers, o Rockets pegaria o Embiid e o Mike Scott para bater os salários, daria o Russell Westbrook, enfim, era uma troca entre três times que funcionaria, eu olhei pelo lado dos três times e parecia ser boa, mas, enfim, não é algo que eu acho que vai acontecer, mas, enfim, a segunda opção, manter o Harden, trocar o Westbrook e tentar mais uma vez um time em torno do Harden, e a terceira opção é o Rebuild total, né, é o Rebuild total, aí incluiria troca o Westbrook, troca o Harden, pega todos os piques possíveis, que o Rockets make não tem quase mais nada nos próximos anos, acumula um monte de piques, que com certeza conseguiria com o Harden e com o Westbrook, conseguiria jogadores jovens bons, principalmente com o valor de mercado que o Harden teria hoje no auge da carreira, fazendo 35 pontos por jogo, o Rockets conseguiria jogadores jovens bons, várias piques para os próximos anos e entraria em modo Rebuild total, que eu nunca vi no Rockets, desde que eu nasci o Rockets nunca fez um Rebuild total, mesmo depois ali da era Yao Ming, Tracy McGrady, foi um mini Rebuild, foi um Rebuild ali ficando em nono, sabe, com alguns jogadores experientes, enfim, essas são as três opções para o Rockets, ou segue o time, ou troca o Westbrook, ou começa do zero, E aí, se eu já estava preocupado com o futuro do time, como o Daryl Murray, imaginem agora sem o Daryl Murray. Para finalizar mesmo o vídeo, duas coisas que eu queria falar, primeiro que eu vi um boato do Daryl Murray no Houston Texans, Houston Texans é o time de futebol americano, da cidade de Houston, que está sempre ali na média, nunca consegue despontar como um dos grandes, e talvez essa polivalência do Daryl Murray, de saber mexer com números e salary cap, e ser criativo, quando ele deu aquele contrato para o Nenê, que foi um loophole, uma brecha que ele achou no contrato, a NBA acabou não aceitando, mas ele brincou com os salários, que tinha um gatilho, que o salário do Nenê passava de 2 para 10 milhões, caso o time tivesse um número X de vitórias, e se ele fosse trocado para um time mais fraco, não ia ser acionado esse gatilho, enfim, a NBA não aceitou essa criatividade dele, mas ele sempre foi um cara muito criativo, e isso poderia ser útil na NFL, mas eu acho que são só boatas, e por fim, eu acho, eu não falei desse vídeo aqui, mas eu acho, que isso não tem nada a ver com a parada da China, foi exatamente um ano atrás, em outubro do ano passado, que ele deu aquele tweet, apoiando os protestantes em, não os protestantes de religião, as pessoas que estavam fazendo protestas, em Hong Kong, contra o governo chinês, ele apoiou, e isso gerou um embate entre a NBA e a China, a China cancelou os jogos de pré-temporada lá, tirou os cartazes dos jogadores da NBA, só foi voltar a passar jogos da NBA nas finais agora, e eu acho que não tem nada a ver com isso, porque se naquele momento ele continuou, ele recebeu o aval do Adam Silver, que é o comissário da NBA, e do próprio dono do Rockets, que ele é um ser humano livre para se expressar como ele quiser, eu acho que não tem nada a ver com isso, embora a NBA tenha perdido o dono do Rockets, e a NBA perderam muito dinheiro com isso, mas eu acho que não tem nada a ver. Esse é o meu vídeo, Derrick Murray fora do Houston Rockets, uma nova era começa, possivelmente em torno de James Harden, e também Russell Westbrook, pelo que eu acredito, conhecendo a NBA como eu conheço, mas não me surpreenderia, às vezes, uma reviravolta total, por esse novo, o Rafael Stone, o Rafael Stone, esse novo General Manager, que eu, que nem eu falei, eu não conheço ele, não sei como ele vai agir. Valeu, gente, então, interrompi minhas férias no Buncha Calaca para gravar esse vídeo, é um vídeo praticamente sem edição, com pouca coisa, tomou pouco do meu tempo, das minhas férias, tá indo tudo bem por aqui, ando lendo livros, que nem eu prometi para vocês, ando fazendo meu curso de italiano, que nem eu prometi, e ando ficando muito tempo com meu filho. Valeu, grande abraço para vocês, e até meu próximo vídeo, seja lá quando for. Até lá.